Eu vou ler um comentário do Fernando. O Fernando colocou aqui, um abraço para a galera do Nordeste, pelo comentário dele do Nordeste, lugar lindo demais. Ele colocou assim, por que a Full Trader trata método como um DNA humano? Ele, na verdade, colocou um ponto no final. Eu não sei se ele quis perguntar ou se era... Por que a Full Trader trata um método como um DNA humano? Como se cada pessoa tivesse um. Sei que não é como uma receita de bolo. Existem muitos métodos de escanteios prontos, por exemplo, que existem, não sei se funcionam. Não, sou iniciante, estou em busca de conhecimento. Então, eu não entendi muito a pontuação. Fernando, você estava afirmando, você estava perguntando se a gente trata um método como um DNA humano, como se cada pessoa tivesse um. E... Tem uma coisa fundamental aqui. Eu não sei se o time todo concorda com o que eu vou dizer. E vou dizer uma coisa para você. Primeiro, sobre receita de bolo e sobre cada um tem um método, como se fosse um DNA humano. Eu tenho o meu método e ele é meu. Com essa fala que o Kefren acabou de falar sobre preço e valor. Presta atenção. Quando a gente fala sobre preço e valor, eu posso vir aqui e falar para você, cara, esse celular aqui, que eu tenho esse iPhone, eu vou vender ele para você por 40 mil reais. Quando você pensa no preço, fala que você é louco. 40 mil reais, eu não pago 40 mil reais no que está aí. Jamais vou pagar isso no celular. Então, você pensa no preço, quanto é que custa um celular, um iPhone, por mais que seja bom, um iPhone não vale 40 mil reais. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. E é sério, eu pedi que vocês respondam aí. Dada, né, devido a proporção, se você tivesse a grana, porque nem se você tivesse a grana, você compraria meu celular por 40 mil reais, porque não faz sentido. Agora, se eu disser para você, cara, dentro desse celular, aqui, eu tenho três métodos programados, ele vai com o meu scanner aqui junto, programados com três metodologias de automação que eu uso, eu mostro para você que eu uso há quatro anos, gente, eu não uso, tá? Eu só estou... É uma metáfora. Por favor, mandem mensagem para mim no Instagram pedindo isso aqui. Mas tem três métodos que eu uso de automação há quatro anos e esses métodos me trazem a partir de mil reais todos os meses. Com mil reais, ele faz pelo menos dez mil, todo mês. Eu coloco mil e no final do mês pelo menos dez mil reais ele me traz de retorno. Está aqui, provado para você. Aqui, os últimos quatro anos eu estou fazendo esse portal que os dias está... Só tem nesse celular. Então, a pessoa que comprar esse celular vai levar o robôzinho que está aqui junto e não tem mais lugar nenhum. Só tem aqui. Estive vendo por 40 mil reais. Pergunto para vocês, respondam no chat para mim. Mudou a sua percepção de valor de quanto é que vale esse celular? Agora? Então, a gente precisa entender primeiro a diferença do que é preço e valor. São coisas diferentes. É o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é sobre o que isso tem a ver com o mercado. Porque no mercado, a gente faz dinheiro comprando barato e vendendo caro. Para saber o que algo é barato, você vai ter que entender sobre preço. Arrecada sobre valor. Aí entra um probleminha. Para mim, isso aqui é um problema. quando a gente fala de método, será que cada um tem um? Porque, ok, cada um pode ter um. Só que se esse método funcionar só para mim, eu tenho um problema com isso. Eu não consigo chamar de método algo que só funciona para mim. Eu não consigo. Pelo menos, isso não é científico. Se aquilo só funcionar para mim, mas ele é meu método. Ok? Depende que você tem uma estratégia, alguma coisa está funcionando. Mas só funciona para você, então está bom. Pode até ter um método que você usa para fazer algo e eu só não sei se eu chamaria isso de metodologia. De metodologia científica, talvez eu não conseguiria chamar, dar esse nome. Porque quando a gente começa a falar de aposta esportiva, a gente está falando de algo que é 100% matemático. é número. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Mas o jogo, a odd, representa uma probabilidade e probabilidade é calculada com números, com dados. Dados estão em banco de dados, são números, são números. Não é número. Não pode ter dúvida. Só que aí, se eu começar a achar que algo tem valor para mim, do mesmo jeito que eu vou ter valor no celular, porque mesmo eu falando tudo que tem aqui, se eu mostrar isso aqui, por exemplo, para o, sei lá, um cara aí, meu pai, fala, pai, mas, pai, vai fazer aposta, não sei o quê, ele vai fazer 10 mil por mês. O meu pai, ele não pagaria 40 mil nem se ele tivesse, porque o negócio dele não é aposta. Meu pai não enxerga valor. Se eu mostrar, de repente, sei lá, para a Nath Arcuri, que trabalha com investimento, mas em outras coisas que não trabalha com aposta, ah, mas não, eu já tenho meus investimentos e outras coisas, não vou pagar 40 mil reais no celular que tem um robô aí dentro de aposta, por quê? Porque ela não enxerga valor. Vocês enxergaram valor, porque vocês estão no contexto, ela não. Se a gente começar a pensar sobre aposta esportiva no contexto de valor pessoal, eu acho que a gente tem um grande problema. Eu não acredito, não sei o que os meninos pensam sobre isso, eu não acredito que o conceito de preço e de valor possa ser aplicado nas apostas esportivas do mesmo jeito que a gente aplica ele no nosso contexto aqui da vida. Eu acho que o mercado, ele vai trazer valor por si só, de acordo, claro, com uma metodologia, mas não é algo que, para mim, para facilitar agora o entendimento. Ricardo, para mim, para mim, tem valor operar back na odd a 1 e 20, entrando no minuto 10, se o time da casa deu um chute no gol. O favorito. Está com a odd 1 e 20, ele deu um chute no gol até o minuto 10. Para mim, tem valor. Eu acho que tem valor e é a minha opinião e a opinião tem que ser respeitada, cada um tem a sua, então, para mim, eu acho que é uma coisa que tem valor. Se você vai conseguir achar valor nisso ou não, eu não sei, mas para mim tem. Então, a minha opinião do Ricardo sobre esse tipo de contexto é que isso não cabe. Para mim, isso não faz sentido. E eu te explico por quê. Como é que pode algo ter valor? Você falou, por exemplo, tem um chute no gol, eu entro. aí eu falo para você, tá bom, então eu vou fazer a mesma coisa que você. Se tiver um jogo a 1 e 20, um chute no gol, eu vou entrar. Aí o cara, não, eu não sei se vai funcionar para você. Ué, mas você não falou que se todo jogo tem um time favorito com 1 e 20, tem um chute no gol, você entra? e você falou que para você tem valor, agora você está falando se eu fizer a mesma coisa, você não, mas aí já não sei. Então, é aí que eu digo, se você ficar só algo que você acha que tem valor para você, mas que você acha que serve só para você e não serve para ninguém, para mim, isso não é um método, porque para mim, o método é uma rotina que vai ser seguida, é um passo a passo que vai ser seguido, que nós temos uma tendência de chegar no resultado. não a gente fala de garantia de resultado nenhum, temos uma tendência de chegar no resultado, por exemplo, de pirona, uma gota por quilo para tomar e acima de tantos quilos é no máximo 40 gotas. Por que 40 gotas? A 40 gotas funciona para mim, aí eu tenho que tomar 300 gotas. Aí eu tenho que colocar de pirona na Coca-Cola. Isso não foi testado, de pirona na Coca-Cola, 300 mil gotas de pirona, ou você tem 100 quilos e toma duas gotas de pirona. Não, porra, tem um método. É uma gota por quilo, passou de 40 quilos, no máximo 40 gotas, tem um método, aquilo foi testado, aquilo foi desenvolvido, aquilo foi analisado daquela maneira. Você quer mudar a teoria das gotas da de pirona? Então faz, promove um outro estudo de que não precisa de 40, que o máximo 30 está bom, vai ter o mesmo efeito de 40. Prova isso, vai lá, faz o estudo, faz os testes, faz não sei o que, faz duplo cego, usa uma metodologia para criar o outro método. Eu não consigo analisar que o método é só para mim. Para mim, método precisa ser replicável. Para mim, é a primeira coisa, precisa ser replicável. E segundo, para mim, o método não tem valor, o método não vai ter valor ou não, terá valor ou não terá valor de acordo com a sua percepção. Para mim, método de aposta esportiva, ele tem que ter valor matemático, tem que ter valor na probabilidade, então eu tenho que provar que ele tem valor. Não pode ser percebido. Cara, eu acho que times que, sei lá, estão chutando muito no gol, mas o gol não está saindo, que tem mais escanteio. Então, nesses jogos, para mim, tem valor operar escanteio. Aí eu falo, então eu vou fazer igual você, eu vou entrar para operar over 8 escanteio quando o time está chutando e não está marcando gol. Não, não, espera aí, não estou falando disso aí, para mim, tem valor, pode ser que você faça e não dê certo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não faz sentido isso para mim, nenhum. Então, o que é que faz sentido? O cara não investigou, ele não, pode até ter valor, só que por ele não ter investigado, por ele não ter estudado, por ele não ter feito aquilo, ele não consegue te dizer qual que é o resultado esperado, qual que é a tendência daquilo. Repito, não estou falando de certezas, eu estou falando de tendências. Você tem uma tendência de diminuir a febre quando você toma de pirona, mas pode ser que ela não diminua, mas tem um estudo que foi feito sobre isso. Você pode tomar de pirona de que ela vai baixar a tua febre, porque tem um mecanismo por detrás disso. Agora, pode ser que você tome a de pirona e sua febre não baixa porque aconteceu alguma outra coisa? Pode ser, pode, o que não pode é ser algo completamente aleatório. Cara, toma de pirona, vai que sua febre diminui. Pode ser que não dê nada também, ou seja, não tem nada por detrás. Então, para finalizar esse entendimento, método de atos, quando a gente fala de preço e de valor, não pode ser igual à percepção que você tem que eu falei para você do celular. para mim, isso tem valor. Eu pagaria 40 mil. O outro, eu não pagaria 40 mil. Aqui, beleza. Aqui é valor de acordo com o que você, as percepções que você tem sobre a vida, sobre o que tem valor para você, sobre as coisas que você quer. Beleza. A aposta esportiva, não. A aposta esportiva ou tem valor ou não tem. Ah, o jogo, peço atenção no que eu vou dizer. isso aqui é por causa de uma polêmica aí doida. O jogo, odd 2,20 do Ander 2,5. O Ander 2,5 está 2,20. Estamos no minuto 10. A odd começou, sei lá, 2,60, 2,50. Agora estamos no minuto 10, o jogo está 0 a 0. Estamos lá no minuto 20. No minuto 10. A odd está 2,20. Até o minuto 10, o jogo teve um determinado comportamento X. Não vou nem colocar qual foi o comportamento. Teve um comportamento X. E alguém vai lá de acordo com aquele comportamento X que o jogo teve até ali, com o estudo pré-live que fez, com tudo que você criou, alguém vai lá e fala, por conta desse mesmo estudo pré-live que eu fiz, por conta desse mesmo estudo de live até o minuto 10, por conta da odd, por conta de tudo, tem valor entrar no under. O cara A fala, o cara B fala, não, não tem valor entrar no under, tem valor entrar no over. Qual que é a minha treta que eu sempre tive com isso desde 2015, que a galera me massacra por falar isso? Eu falo a opinião de vocês dois, vai pro lixo. Eu falo porque o que a galera fala? Esse tem uma opinião, eu tenho que respeitar, é opinião, opinião, o outro. Ah, você acha que tem valor pro over? Beleza, então, a sua opinião, tá tudo certo. A minha, eu acho que não, acho que o valor é pro under. É outro, mas beleza também, é opinião, opinião, aí vão os dois pro mercado, vão se fuder os dois com opinião, porque a sua opinião e a minha não servem pra nada. Como é que você pode ter valor com a mesma análise pré-live? Com o mesmo comportamento de live, com a mesma ordem, com o mesmo tempo de entrada, valor nas duas posições se você continuar fazendo isso no longo prazo? Não faz sentido. Ou vocês empatam, ou um metro vai trazer valor e o outro não. Ou os dois não vão trazer valor. Entende? eu não consigo enxergar a palavra opinião aqui nas apostas. Eu não consigo conceber palavra opinião. Na minha opinião, isso tem valor. Não tem valor por conta da sua opinião. Tem valor por conta de uma validação. Um estudo que foi feito por detrás. A minha opinião e a tua não serve pra nada. Não é opinião. opinião é achismo. Eu acho. É o que eu penso. Ah, vai ter que respeitar a minha opinião. Eu posso ter respeito. A opinião não respeita, mas o mercado não vai respeitar. O mercado cagou com a tua opinião. Se você fizer algo que não tem valor só porque você acha que tem valor, no longo prazo você perde dinheiro. Então, esse negócio de o método é um DNA, cada um tem o seu? Eu não acho. Eu acho que uma metodologia ela não é de alguém. Se eu pegar a metodologia do Adriano da teoria dos retornos e eu aplicar aquilo como ele diz que eu tenho que aplicar pra criar os filtros, eu tenho que gerar resultado. Porque se o Adriano gera resultado, eu também tenho que gerar resultado. Claro, nós vamos trabalhar alguns jogos diferentes, quem sabe alguns torneios diferentes, mas eu tenho a expectativa de gerar resultado positivo do mesmo jeito que o Adriano gera proporções diferentes, não importa, mas gerar resultado positivo. Porque eu tenho um estudo que foi feito daquilo. Senão, não faria sentido o Adriano ter uma mentoria pra ensinar, por exemplo, a teoria dos retornos. Porque se algo fosse só uma opinião dele e só funciona pra ele, então, lascou tudo. Uma outra coisa, que o Adriano falou isso pra mim um dia, num outro contexto, eu achei aquilo, falei, puta, ele tem razão, que é, o Ricardo, ele não falou essas palavras, mas eu tô parafraseando, mas assim, Ricardo, você não é bom em apostas esportivas, o teu método é, você lembra, Adriano, quando você falou isso pra mim, num outro contexto, não sou eu que sou bom, é um método, porque no dia que for o Ricardo o pica das apostas esportivas, tudo que eu faço não vai servir de nada pra você, porque se sou eu que sou o bom e não é o método, como é que você vai conseguir replicar o que eu faço? A gente pode receber o mérito de sermos bons criadores de método, esse mérito a gente pode receber, agora, de sermos bons nas apostas, não tem como, porque não sou eu que olho pro mercado e decido alguma coisa, é o meu método que faz isso, então, o meu benefício, o que eu posso aceitar de elogio é, Adriano, que é um puta de um desenhista de método, é um puta de um validador de método, é um puta construtor de método, agora, eu não posso dizer que eu sou bom em apostas esportivas, isso é o método, é a ciência que está fazendo, é a estatística que já tem muitos e muitas e muitas centenas de anos, é ela que está sendo boa naquilo ali, foi o cara que criou a estatística, eu só estou usando a estatística, agora, eu posso ser bom em criar o método, e daí, eu vou valer muito dinheiro se eu for bom em criar métodos bons, agora, não em aposta, aposta, ela não, eu não olho para aquelas odds que me vem uma luz na cabeça e me fala, ah, faz esse deck ou faz esse leito, não, eu posso ter essa luz quando eu vou criar o método, de ter um insight, de ter, e essa luz geralmente vem depois de muitas horas de trabalho, uma vez me falaram que 17 xícaras de café era o limite, senão depois daquilo tu começa a alucinar, eu não acredito nesses golfinhos que saem fazendo essas fofocas por aí, mas o, a questão toda é, a percepção, gente, ela vem depois de muito trabalho na criação do método, não tem como tu ser bom na aposta, ah, o Ricardo é bom em aposta esportiva, não, ele não é bom em aposta esportiva, ele não é, ele é muito bom em desenvolver métodos e me confesso que conheço poucos, igual o Ricardo, talvez nenhum, para operar no live, ele, já falei isso para ele, o Ricardo, ele é muito bom em criar métodos e em determinar padrões de live, e ele ganha grana fazendo isso, quem faz aposta ou deixa de fazer aposta é a estatística, que já está criada há centenas de anos e a gente não pode levar mérito sobre a estatística, que já está criada, não fui eu que desenvolvi o desvio padrão, não fui eu que desenvolvi as equações que eu utilizo, momento que eu tiver meu nome lá nos livros, daí beleza, se não é a estatística que está ganhando dinheiro, mas para construir um bom método tem que ser bom, é, mas bom em que? agora vocês vão chocar, bom em que? Bom em futebol? Bom em aposta esportiva? Bom em que? Em que você precisa ser bom para criar um método? Vocês entendem por que que a galera fica assim, mano, eu tenho um amigo, o Davi, um amigo comum, que o Jé, ele é, a gente brinca, ele é metido a conhecer, conhecedor de estratégia, fala que um técnico deu um nó tático no outro técnico, o pai manja de posicionamento, de jogo, e ele realmente, eu acho que ele é mais, manja mais disso do que nós dois, talvez, ele gosta disso, e, enfim, mas, ele é bom em análise tática de futebol, como é o Vitor Sérgio Rodrigues, parceirão, como é o PVC, como é o comentarista de futebol, eles são bons nisso, análise tática, técnica, pá, tem cara que salva o posicionamento dos jogadores de uma forma incrível, eu acho incrível aquilo, o cara vai entrar, o Raul do categoria canal é genial, é genial, genial, a parte de fazer aquelas análises, tem cara que eu vejo comentarista falando assim, vai sair fulano e vai entrar ciclano, agora o jogo vai melhorar, porque esse cara tem um posicionamento melhor nessa região, que ele faz isso, que ele melhora o passe daquilo, que, caraca, os caras conhecem todo mundo do time, o cara conhece, ele é bom nisso, só que isso não tem nada a ver com o método, o método, você tem que ser bom e criar método, não ser bom em futebol, aí muda todo o jogo, e como é que eu crio método? Método tem a ver com o quê? Aí você pode, o método tem a ver com probabilidade, ponto, aumentar a probabilidade de você vencer, excluindo jogos, fazendo seleção dos jogos, usando precificação, selecionando momentos do live para trabalhar, mas tudo tem a ver com probabilidade, e toda análise de probabilidade tem a ver com o número, e aí, quando você fala, a galera pergunta, me indica aí, manda aí um livro sobre aposta esportiva, o Adriano vai e coloca lá, estatística básica, não, estou perguntando de aposta esportiva, estatística básica, não, não, você não entendeu, eu posso aposta em futebol, qual livro para eu comprar? Estatística básica, porra, por quê? Porque esse é o método que faz a operação, e para eu criar o método, eu tenho que ser bom em quê? Tratar variáveis, eu tenho que ser bom em analisar dados, é nisso que eu tenho que ser bom, então se torne um cara muito bom, se torne um cientista de dados, se torne um cara bom em analisar dados, em tratar melhor as suas variáveis, é isso que tem que ser bom, porque se você for bom nisso, você vai criar bons métodos, e aí os seus métodos que vão fazer as apostas, não é você, são os métodos, agora isso aqui é popular? Não, porque o cara já não gosta de matemática na escola, aí agora aquele cara já saiu da escola, também ele veio daquela merda, o áudiozinho rolando lá, que a matemática era para ser algo tão simples, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, aí vem o filho de uma ego demoniado, e fala, é, há mais bem, é igual a X, aí o cara se livrou disso, aí ele vem aqui no lugar, mas ele está com o aplicativo no celular dele, porque ele quer fazer uma grana assistindo futebol, aí você vai e fala para ele, esquece isso tudo, seu jogo não é futebol, seu jogo é probabilidade, é fazer dinheiro através das probabilidades, e para fazer isso você tem que estudar matemática de novo, estatística de novo, não quero, não vou, deixa eu ir para o lugar, é que os caras estão falando para mim de futebol, que, né, olha, esse time aí, não sei o que, o jeito que está jogando, ele, o time está mais perto do gol, é, tá, beleza, quanto é que está a odd, 1 e 12, o que adianta você saber que o time está mais perto do gol, uma criança de 8 anos que sabe jogar futebol, sabe, também, se você não souber relacionar isso com o mercado, talvez se aquilo aumenta a probabilidade de acordo, não adianta nada, odd esmagada, odd esmagada, é uma doideira, né, mano, não é popular o que a gente faz, não é popular o que a gente faz, as pessoas que estão aqui agora, são, vocês são, tem uma preparação diferenciada, é sério, tem que ter, senão você vai embora muito rápido, não tem como ficar no ambiente desse se você não tem o mínimo de preparação mental para entender o que a gente está falando, e não é à toa, não é popular, mas o que acontece com o popular? Se lasca, a gente sabe disso, não é só nas apostas, em qualquer lugar, a multidão geralmente se lasca, nas apostas esportivas, 96, 97, 98, sendo as pessoas só perdem grana, para um pequeno grupo, e não estou falando que é para o nosso pequeno grupo da Full Trader, mas é para um pequeno grupo do qual os ensinamentos aqui da Full Trader fazem parte, tem um monte de outras pessoas aqui que ensinam da mesma forma, que falam, tem a mesma percepção, já entenderam isso, mas é um pequeno grupo de pessoas, bom, eu digo, acho que sempre será um pequeno grupo de pessoas.